FENTICEIRA Eu não posso negar o sentido que ela me fez Eu vivia sozinho sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo tristonho da vida somente a chorar Ela me apareceu e apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza Me trazendo alegria FENTICEIRA 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 É essa mulher que eu por ela caminhei FENTICEIRA FENTICEIRA Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho sem ter um alguém para me consolar Vivia sofrendo tristonho da vida somente a chorar Ela me apareceu e apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza E trazendo alegria E trazendo alegria Feiticeira 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 É essa mulher que eu por ela caminhei Feiticeira 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 Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Você é a ciganinha, dona do meu coração Você é a ciganinha, dona do meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai e quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha, dona do meu coração Você é a ciganinha, dona do meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai e quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano